Salve rapaziada! Beleza? Galera, no vídeo eu acho que eu trago pra vocês aí como comprar diamantes ou passe aí pro seu Mobile Legends mais barato até mesmo que dentro do jogo de forma 100% segura, rápida e prática, beleza? Então se gostou da ideia desse vídeo, não esquece de deixar o likezão aqui embaixo, se inscrever no canal que isso é muito importante e bora pro vídeo! Então rapaziada, retomando aqui tá galera, e o site que a gente vai utilizar pra tá comprando nossos diamantes mais barato até mesmo que dentro do Mobile Legends é o site Heroes Coins, é um site bem conhecido aqui no meu canal E eu vou tá deixando o link na descrição do vídeo pra tá facilitando o passo a passo aí pra vocês, beleza? Então entrou no site Heroes Coins, qual que é a primeira coisa que você vai fazer galera? É bem simples, entrou no site Heroes Coins, se você já for cadastrado aqui no site, você vai clicar aqui em minha conta e você vai colocar em acessar Se você ainda não for cadastrado, você vai colocar em cadastre-se, vai preencher o formulário e se cadastrar no site, beleza? Feito o cadastro, agora você vai clicar novamente em minha conta e dessa vez você vai colocar em acessar Eu vou fazer o meu login enquanto você faz o seu cadastro e o seu login aí Então rapaziada, feito o login aqui no site Heroes Coins, logo de cara já aparece o sistema de cashback que eles trabalham Como vocês podem ver eu tenho 40 centavos de cashback de compras anterior E caso eu queira continuar acumulando cashback é só desmarcar essa caixinha e prosseguir com a compra normalmente Caso eu queira utilizar é só marcar ela e seguir com a compra normalmente aí, tá? Então vamos ao que interessa, eu vou clicar no logo do Heroes Coins pra tá me levando pra página inicial aí, tá bom? E pra você tá comprando seus diamantes aqui no Mobile Legends é bem simples, tem dois métodos aqui no site Heroes Coins, tá? O primeiro deles é na terceira aba aqui no Google Play, você clicando nela você pode comprar Gift Cards aqui Com 2,5% de cashback e como eu explico detalhado nesse vídeo que eu vou estar deixando aqui no card, tá? Lembrando que via Gift Card é bem bacana porque você pode recarregar uma quantidade legal E você usa o quanto você quiser no Mobile Legends e pode usar em outros jogos também, tá? Mas vamos ao que interessa, eu vou novamente aqui na página inicial E dessa vez eu vou procurar pela aba de Mobile Legends, logo aqui embaixo já encontrei ela E aqui galera, tem ó, passe semanal, tem um passe crepúsculo e aqui diversos valores pra você tá comprando de diamantes pro Mobile Legends, beleza? E galera, é mais barato até mesmo aqui dentro do jogo, pode conferir aí, tá bom? Vai ser mais barato e olha só a quantidade de cashback, galera, eu vou clicar nessa daqui, ó Ó aqui, ó, passe crepúsculo tá 33, vamos ver quanto que tá dentro do jogo? Então rapaziada, o passe crepúsculo dentro do jogo tá 62 reais e aqui tá 33, tá? Então você pode ver, ó, a quantidade de diamante aqui, ó, essa aqui de 150 diamantes aqui dentro do site Redux Coins Você ganha 156 mais 16 por 12 reais e dentro do jogo tá 150 mais 15 por 18 Então é bem vantajoso comprando por aqui, galera, é bem vantajoso mesmo e olha a quantidade de cashback Eu vou comprar esse de 6,25 que tá o mesmo valor dentro do jogo, porém vem mais diamante, ó, vou mostrar pra vocês, ó Olha lá, ó, 6,25 aqui dentro do jogo, 50 diamantes são um total de 55, aqui é um total de 78 pelo mesmo valor Então compensa bastante, deixa eu posicionar aqui E agora eu vou clicar aqui no carrinho de compras pra tá comprando, tá? Lembrando que eu tenho 40 centavos de cashback de compras anteriores que eu mostrei no início do vídeo Vou descer aqui, vou colocar em comprar Em seguida eu vou colocar em finalizar pedido Feito isso, agora tem diversos métodos de pagamento pra você tá escolhendo Pix, PicPay, cartão de crédito, boleto bancário E aí fica a seu critério o método que você vai utilizar, tá? Eu sempre recomendo o Pix que eu acho que é o método mais rápido que existe, tá? Então eu vou clicar aqui que li e concordo com as políticas e eu vou colocar em continuar E aqui agora apareceu o resumo da compra, galera Como vocês podem ver, 6,25 o total Porém eu vou pagar 5,85 por conta do cashback que eu já recebi em compras anteriores, tá? Vou clicar em confirmar pedido e agora vai gerar a chave Pix, copia e cola E também o QR Code pra mim tá efetando o pagamento E eu vou lá no aplicativo do banco e efetuar o pagamento dessa chave Pix E já retorno com vocês aí pra gente tá fazendo o resgate dos nossos diamantes Que no momento eu tô com 258, como vocês podem ver de fundo aqui Então rapaziada, como vocês podem ver, Pix realizado com sucesso no valor de 5,85 Agora 3 horas da tarde e 34 minutos, tá? Agora é só aguardar a chegada do e-mail aí de confirmação Pra gente dar o segmento aí no resgate dos nossos diamantes aí no Mobile Legends, beleza? Então rapaziada, como vocês podem ver aqui, 15,34 não levou nem um minuto E já chegou aqui o e-mail de confirmação pra gente tá fazendo o resgate dos nossos diamantes aí no Mobile Legends E agora o que a gente precisa fazer? Você vai receber um e-mail similar a esse daqui Você vai clicar aqui em resgatar agora Vai te levar pra essa página, você vai descer um pouquinho ela E vai colocar novamente em resgatar agora E depois você vai clicar em eu aceito e resgatar agora Agora é bem simples galera, você vai clicar aqui em copiar Depois você vai clicar em como ativar E você vai clicar nesse link que vai aparecer aqui ó Acesse, você vai clicar nesse link Ativar E agora você vai colar aquele pin que você havia copiado Colou ele, vou colocar aqui em não sou um robô E vou colocar em ativar Agora vai pedir o ID e a zona de ID E como que a gente vai conseguir isso? Aqui dentro do Mobile Legends Você vai clicar aqui na sua fotinho Tá? Já apareceu aqui Deixa eu voltar com a tela aqui Beleza? Eu vou copiar aqui Beleza rapaziada, coloquei o meu ID e coloquei a minha zona de ID Agora eu vou colocar em verificar E agora eu vou colocar em confirmar Lembrando galera que sempre se atente na hora de colocar o seu ID e a zona de ID Para o diamante não acabar indo para uma pessoa desconhecida Beleza? Vou colocar aqui em confirmar Tá? Agora o meu pedido foi para a fila de entrega Tá? Foi para a fila de resgate É como vocês podem ver Olha lá, já caiu galera Foi para a fila de resgate Como eu falei para vocês Está aqui ó A tela do meu celular Tá? Está continuando aqui Deixa eu abrir para vocês aqui ó Tá lá ó Fila de resgate Mas você pode ver aqui no jogo aqui Que já caiu ó Já caiu Vou reivindicar Opa, vou reivindicar isso aqui Beleza? Confirmar E olha meus diamantes galera É bem simples Aqui ó Tá custando ainda Que a câmera não vai deixar focar Mas tá custando ainda Que tá em fila de resgate ainda rapaziada E os diamantes já caíram aqui Dentro do jogo É bem simples Instantâneo Eu nem dei corte nesse momento do resgate Para vocês verem o quanto é rápido E o quanto compensa comprar por aqui E agora galera Vou mostrar para vocês Lá dentro do site dos coins Que eu usei 40 centavos de cashback Lembra que eu mostrei para vocês? Agora vamos ver quanto cashback a gente tem Vou clicar aqui Minha conta Minha conta Rapaziada Usei 40 centavos Recebi mais 31 Ou seja Foi 71 centavos aí A menos Tá? Que foi utilizado para a compra Desses diamantes Tá? E eu ainda Paguei mais barato até mesmo Do que dentro do jogo Isso compensa demais galera Espero de coração Que esse vídeo tenha te ajudado Se te ajudou Não esquece de deixar o likezão aqui embaixo Se inscrever no canal Que isso ajuda demais aí no crescimento Beleza? Então é isso galera Até o próximo vídeo Abraço a todos Tamo junto E a nóis Fui Tchau 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 Tchau